E aí galera, aqui é a KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Garoni Mas especificamente pra gente tá falando aqui de Garoni na Netflix Que sim, passei um tempo sem trazer algumas informações sobre ele Mas agora, finalmente, a gente pode tá comentando e falando do episódio 5 e 6 Aqui é uma dobradinha, eu vou falar logo dois episódios de uma vez Porque eu já quero terminar isso aqui, já falar algumas coisas sobre o anime e a relação com o mangá Porque sim, ele é canônico Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, eu devo te lembrar que aqui no canal é bastante conteúdo de anime E também peço a vocês aquele like, aquele comentário, compartilha pra tá ajudando o canal E assim eu poder tá trazendo cada vez mais conteúdo, beleza? Então sem mais delongas, simbora pra este vídeo No caso, logo de início, eu queria comentar aqui sobre as lutas O problema de Garoni no lobo solitário Que sim, é uma história focada em Fujimai Diferente de Garoni, o lobo faminto, a lenda do lobo faminto Que é de Tama Buxis, que a gente acompanhou lá no mangá Aqui, a gente tem já um problema Primeiro é ruxado demais, é muito depressa Então, uma das coisas que eu já notei aqui na minha filinha Pra falar sobre o episódio 5 É as lutas muito rápidas Meu amigo, o cara tá lá no torneio Kodoku E o que acontece é que lá nesse torneio Ele simplesmente olha pra um cara Dá um, dois, golpe E um, acabou a luta Nossa, a melhor pista marcial do mundo Zero impacto Zero empolgação Porque é muito rápido Tem que ter 10, 5 segundos, meu amigo É muito inscrito Mas ainda assim Voltando a falar sobre essas lutas e tal Uma das coisas que a gente tem ali do torneio É que é mostrada também a história do Ryu Maru, né Que era um lutador de sumô Que acabou se transformando em outro tipo de categoria, né Aprendeu outras artes, já que como sumô Ele não tinha habilidade necessária E assim ficou forte pra caramba Lutou com o Fujimaki e, meu amigo Rapidíssimo ele foi derrotado Mostrando o quão superior era o Fujimaki Pois bem, terminada a luta Vitória do Fujimaki O que a gente mais tem aqui É informações sobre o Oleg Eu acho que é assim o nome dele Que é o cara lá da cicatriz E a gente tem filha A namorada dele A coisinha dele A gata dele Que sim É bem interessante Dada a informação De que o cara é meu psicopata Meu louco Meio insano Mas a menina dele é bonita pra caramba Lula e graça Até o José Carlos Da gata lá Ele acaba dizendo Que suja na gofa Olha aquela menina Que gata Quem ela é E depois a gente descobre que é a esposa do cara E ele fica Mano, é impossível Como assim? Fujimaki Não dá pra acreditar Eu achei bem engraçado essa parte Mas faz sentido É muito estranho ter esse tipo de mulher Junto com esse cara O que que tava cativando ela A estar com ele E isso é mais ali Pincelado e mostrado E feito até uma correlação com essa época Lá no episódio do CK Ele vai chegar lá Mas o fato é que se aproxima O lutador O pro wrestler Pra falar com ele Junto com o seu filho A gente tá falando E ele vai dar as informações Dizendo Que esse cara da cicatriz É muito tenso Vai ser difícil vencer ele E até mesmo se fala Sobre o fato De que Esse lutador Ele tá tentando Curar o filho Tá com um problema Mas faz ele que não pode Tá andando toda hora Ele não tem capacidade E aí pra que ele consiga curar isso Ele quer vencer e tal E até mesmo que fugimar Que depois ele vai Bateando pro José Olha Não cai na palavra desse cara Não porque esse cara Tem que ter usado o filho dele Pra ter eu amolecer E assim Ele conseguir a vitória Mas eu não posso deixar isso acontecer Eu quero ir até o fim Pra vencer Tudo Não queria antes Mas agora só tá bem empolgado Pra isso E aqui pra gente finalizar Um pouco das informações Do episódio 5 Que sim Teram uma coisa interessante Que foi justamente Mostrar ali Açaeco Se aproximando do Rimekawa Cada vez mais o Rimekawa Tá conversando com ela Falando Falando sobre seu pai Como eles veem as coisas Eles cada vez mais ficando Últimos ali Sendo mais amigos Sendo mais amigáveis Vamos dizer assim E com isso A gente já pressupõe Que tudo aquilo Que aconteceu na frente Ele deitando com ela Esse namorado Tudo isso Vai acontecer A gente só não vai ver Os detalhes aqui Porque Visão do Fujimaki O que o Fujimaki não tá vendo A gente não vai ver aqui Pela menos boa parte Disso Então tentando O máximo Limitar de informações Adicionais Até porque a gente vê também Que o Tampa passa ali Por Rimekawa Que tá andando com essa ego Então Algo estava pra acontecer E isso acontece No episódio 6 E sim Temos ali um dado momento Que o Pro Wrestling Vai lutar Com o Fujimaki E a luta deles É até empolgante O problema é aquela coisa É realista Uma luta realista Não tem tanto impacto Como uma luta Do estilo Bach Do estilo Kengasura Do estilo Senkular Daquela menina lá Do Ixu Senk Alguma coisa assim Que é Do universo Kengasura Então Cadê o impacto Cadê a coisa É empolgante Não tem isso Não tem aquela coisa Shonen É muito pé no chão E por ser assim Você fica Amassa Mas Cadê o poder dos caras Inclusive Eu ouvi algumas pessoas Falando Meu irmão Esses caras aí Esse universo aí Que tá no universo De Bach Esses caras Que tão querendo Bater de frente Com a galera de Bach Não faz sentido Realmente Não faz sentido Porque a forma Como foi adaptada aqui Meu amigo Nem parece Que é o Fujimaki Nem parece que é o Tamba Nem parece que é os caras Que vão lutar Com caras Que são poderosíssimos No universo De Bach É estranho pra caramba Mas no final das contas Tem até um estilo de luta Bem engraçado Que é o filho Mandando códigos Para o pai Se defender ali É legal pra caramba E como sempre A gente tem O Tanon Tritando Chegar no Fujimaki Sempre chegando Sempre tendo atrasado Nunca vê o Fujimaki Nos lugares Ele nunca consegue pegá-lo Mas sempre tá na encosta O Fujimaki O tempo todo E isso vai deslanchar No final do mangá Que a gente vê isso acontecendo De fato Mas enfim Agora vamos Pro sexto episódio Que assim já começa ali Com a cena do mangá Que é lá do capítulo 3 Que é quando O Tamba Bushi Se volta do seu treinamento Que foi um treinamento Que ele fez de 3 anos Que não aparece no mangá E que nem Foi nos contados direito Como foi que aconteceu Tem um filme Sobre esse treinamento Em live action E tem a light novel Contando a história Mas o fato é Que o Tamba retorna Nesse treinamento E vai atrás dos poderosos Quem é o mais perto Poderoso Que ele pode enfrentar Aí depois Da galera De Kajuara E o próprio Kajuara O Izumi Sujiri Ele vai atrás do Izumi O Himekawa Tava até com ele lá E o Abib dele De pai também E aí o que ele faz Ele desce a porrada No Izumi Ele enfrenta o Izumi Vence o Izumi E com essa Contastação A gente vê Que o Himekawa Agora tá de olho nele Quero estar com ele Mas não vai se cometer Em um momento Porque ele tá meio Cansado Vamos dizer assim Mas o fato é Que agora Não temos mais um Izumi Todo poderoso Izumi A gente agora O Tamba Assumiu o lugar Então a gente tem Tamba Tem o Granitatsumi E tem o Batisujouzan Que tá ali Semelhante ali Com o Himekawa Na jogada Os mais poderosos Mas pra Fujimaki Isso é um problema Lembra que a Sareko Disse que Se fosse o Fujimaki Que vencesse E fosse o mais poderoso Ela apoiaria Ela seria Ela ficaria feliz Disso Porque ela gostaria De casar com ele Mas como ele sumiu E não tá por aí O que tiver ele mais forte Perto dela Ela vai pegar Enfim O fato é que a gente Vem mais coisas Ele vence lá O Pro Wrestling Consegue a sua vitória E com isso Até mesmo o Pro Wrestling Acaba dizendo Consegue lá Vai por tudo E vence esse cara Eu quero que você vence Já que você lhe derrotou E até mesmo Eu tenho que falar Um pouquinho Sobre uma coisa Depois da vitória do Tamba A gente vê que o Himekawa Começa a comentar Com a Sareko Eles vão batendo E até mesmo Ele comenta Sobre um acontecimento Ele havia sido Quase derrotado Pelo seu mestre Mas o Josan Quebrou o seu braço E a gente vê isso No mangá No flashback Lá E é aí Que ela começa a conversar E que vai entender Como o Himekawa Vê o mundo E até mesmo Ele chega a dizer Que ele jamais Iria ceder E ele sempre Vai buscar Seu mais poderoso E ele nunca Vai se permitir Ser derrotado E com essa Informação em si Até o fato Que praticamente Ele é invicto Porque ele nunca Foi derrotado Em alguns momentos Que ele poderia ser derrotado Sempre que tem Uma pausa na luta Em si A Sareko olha Para ele e diz Então já que você Se disse o mais forte E diz que não vai perder Para ninguém Então eu vou ficar Com você Ele que beija ele E ela é que vai Para cima dele Não é nem ele Que vai para cima dela Então é meio estranho A parada em si Porque quando a gente Vê o Fujimaki Como ele fica Transtornado Com o Himekawa Por ele estar com ela A culpa nem é do Himekawa Então ele deveria Estar brigando com ela Nem com o Himekawa Então você vê Que algumas informações São dadas aqui Complementam muito mais Aquela Sareko Que aparece lá Que é bem sacana Com o Fujimaki O Himekawa Não é tão sacana Assim A gente acaba vendo O Himekawa É muito mais legal No que a gente imaginava Ele só está ali Naquele meio Porque a mina gostou dele E quis ficar com ele Porque ele é forte Então é isso aí Então se o Fujimaki Não fica forte O problema é dele O fato é que a gente Vê que o Fujimaki Vai lutar com o cara Da cicatriz A luta realmente acontece Mas no meio disso tudo O mais interessante aqui É que a gente vê A mina dele reagindo Naquela luta E quanto mais o cara Vai impressionando o Fujimaki E o Fujimaki vai ficando Em uma situação delicada Ela vai se empolgando Vai gostando daquilo Até mesmo é mostrar A história dele Que ele estava na guerra E ele acabou salvando ela E por isso Ela se apaixonou por ele E tal Mas o ponto importante Que ela tem com o Saeko Aqui É que ele é uma menina Bela Muito bonita Mas as ideias O mental dela É como aquele mental Da Emi Akezawa O todo poderoso É o que serve pra ela Então da mesma forma Que ela tem essa Visualização de mundo Meio tóxica Vamos dizer assim A Saeko também tem Inclusive a gente vê A luta rolando E o próprio Himekawa Tá lá assistindo Com o Mazu E onde até mesmo Ele se empolga Por ver o Fujimaki No campo e tal E o Himekawa Conta que esse cara Da cicatriz Quase o derrotou O que a gente tem De interessante aqui É que no final Quando o Fujimaki Vence ele E a gente pode dizer Que essa luta Que deveria ser insana Pra caramba Se eu fosse tão realista A gente assim é legal O que a gente vê É que ela fica Pistolaça E começa a chutar A cabeça do cara Ele perdeu E por ele perder Pra ela Ele é nada Não importa Se ela é esposa dele Ela ficou O corpo ódio Mortal do cara Eu achei bizarro Pra caramba Mas inclusive O próprio Fujimaki Acaba Lembrando disso Acaba lembrando Da Saeko Quando viu ela É como se dizia assim Manda Saeko Costou de ver Eu matando Aquele cara Ele viu que lembrou Se ligou nisso Então Ele tem que ser O lobo Realmente Ele tem que fazer As coisas Para agradar A mina Se ele quiser Ficar com ela Pizarra Inclusive Inclusive A forma como Ele deu Rodou O vilão Foi com o rei tigre Técnica essa Que aparece em Garuda Várias vezes Até mesmo É do estilo Taquemia E também A gente vê O Tango Usando isso Em alguns momentos Do mangáquio Incríveis E até o Baki Usou Para subir E jogar E os jibre Então é muito interessante Dessa técnica Sendo desenvolvida Uma pena Que o anime Não está atendendo As expectativas No quesito Qualidade E direção A história É boa O engenheiro É bom Mas está muito Ruchado Está muito apressado E acaba Que quem não conhece Garuda Em um mangá Fica meio perdido Porque eu estou Conectando os pontos Aqui Mas você que não sabe Você não vai entender O que está rolando Quando cada coisa Se conecta ali Inclusive A gente viu momentos No capítulo 3 Nesse momento Da obra ali Em paralelo Com o que está acontecendo Enfim Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido sobre tudo isso Gostaram da explicação Das conexões Que tem com o mangá Espero amanhã Estar trazendo aí O final dessa parte Depois Vai ser um vídeo Mais completo Falando sobre As histórias Sobre o anime O que eu gostei O que eu não gostei E onde eles se localizam Beleza? Valeu Falou Fui